Fala pessoal gamers, meu nome é André Bronzoni, sou aqui da Corami, tamo aqui na Brasil Game Show, vamos lá ver como é que tá? Estamos aqui no estande do Metal Gear Rising Estamos com um fã aqui incrível, ela se chama Natalia, tudo bom Natalia? Tudo bem cara, esse jogo é muito foda, muito espantástico, não dá pra explicar, tá muito show O que você tá achando sobre o Metal Gear Rising? Ah, eu acho que perfeito é a palavra, porque tá muito bom o jogo, ação pura, a história dele é fantástica E uma palavra só, o que você achou do jogo? Sensacional Essa palavra que a gente queria escutar Bruno, conta pra gente, o que você tá achando desse jogo agora? Ah, é legal É legal? Você gosta de nave, você gosta de... parece que você tá gostando, tá se divertindo bem aí, né? É Como vocês viram, o Brunão tava tão vidrado no jogo que eu não consegui nem falar direito Você que era fã de Zona Avengers antigamente, esse Zona Avengers tá bem bacana É o mesmo jogo, só que em HD, em HD, então isso é bem bacana Bom, você acabou de jogar, conta pra gente um pouquinho do jogo Cara, eu achei ótimo A jogabilidade tá muito boa, tá respondendo muito bem o controle Foi uma volta às raízes, assim, aquele Castlevania das antigas Você tem que, realmente, você ficar na ponta da cadeira se matando pra não morrer Pessoal, acabamos de chegar aqui no stand da Konami Tamo aqui pro Evolution Soccer Tamo com a Fernanda, com a Anny, com a Kelly Conta pra mim, o que vocês tão achando da feira aqui? Olha, eu tô achando bem divertida, porque cada um aqui procura sua identidade E a gente tem a nossa, né? Cada uma representando o time Pro Evolution Soccer 2013 acabou de ser lançado no dia 28 Queria saber de você o que você tá achando desse jogo Quem gosta de PES gosta e gosta muito, é apaixonado É o cara que não troca pela concorrência Isso a gente sabe muito bem E assim, o PES 2013, ele... Pros brasileiros, ele tem um gostinho especial Claro que a gente já tinha a narração ano passado Do Silvio Luiz, a gente tinha comentários do Mauro Beste Mas esse ano a gente tem o Campeonato Brasileiro lá A gente já tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro E a narração tá melhor do que nunca Esse ano, realmente, é quando as minhas retões cheias Vai ter os 20 times brasileiros E com a narração do Silvio Luiz, que é realmente uma emoção O cara agora, que torce por qualquer time do Brasil Embora seja um time pequeno, pode ser campeão no torneio Entendeu? Era isso que tava faltando E esse ano a Konami acertou em cheio Futebol se joga com PES O jogo tá demais Deve ser, se não é o melhor ano do PES É um dos melhores Se a gente, de novo, golei a concorrência Tudo no respeito da concorrência Mas olha, olha o show de bola Até eu sem jogar, jogando PES, cara Pode ouvir Silvio Luiz e eu também Deixa eu tirar essa bola da área Agora você pode jogar com o seu timão, né? Ah, com certeza, né, velho? Já ganhei a Libertadores, inclusive Sou bicampeão da Libertadores Porque ganhei na vida real Ganhei no videogame Na primeira vez que já joguei Já ganhei E possivelmente vou fazer daqui a pouco Um amistoso contra o Chelsea Pra, talvez, já manipular O jogo da final do Mundial No final do ano, em dezembro Tá vendo aqui, ó Tem o Neymar, o Cristiano Ronaldo E possivelmente na versão 2014 Eu estaria aqui entre os dois Tá certo que eu sou um monstro nesse jogo Conta um pouco da logística desse torneio aí pra gente Bom, o formato do campeonato será o seguinte Torneio eliminatório, certo? Mata a mata do começo ao fim 128 participantes Que o melhor vença sempre Ou não Esse não é o seu primeiro Já fez vários outros Conta pra gente um pouquinho disso Campeonato Brasileiro A gente vai pra sétima edição Agora, daqui a uma semana Em Portaleza Com os 128 melhores jogadores do Brasil Valendo 10 mil reais pro campeão Daqui a duas semanas O campeonato da Copa Toyota Valendo um carro Toyota Etis Conta aí pra gente Qual que é a sua expectativa Vai ser bem difícil Mas eu tô confiante Você já sabe qual que é o prêmio, né? É um Playstation 3 Mais o PS 2013 Temos com os campeões de todos os dias aqui Felipe, fala pra gente aí, cara Ah, emoção muito grande, né? Ver que o futebol digital Cada dia cresce mais aqui no país E a PGS é uma estrutura dessa Uma feira de games gigante como essa Não tem nem explicação Ser campeão pra mim é uma honra Futebol se joga com o PS Konami 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 O que é isso?